Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, espero que o som esteja mais ou menos bom, se tiver paciência também, vida, a vida é feita de altos e baixos, igual ao som. Enfim, esse vídeo aqui é um AF, um afronismo filosófico, de Star Wars, Clone Wars, série animada, The Animation, episódio 9 da terceira temporada de Star Wars, esse episódio aqui tem a seguinte frase, eu vou gravar aqui pra vocês a tela, lêem comigo. Acho que eu pronunciei certo dessa vez, meu inglês é uma porcaria, porque eu sou latino, mas, cheio na parte do sotaque e outras coisas que influenciam na sua pronúncia, e tipo, logicamente a sua personalidade, a sua dicção, a minha dicção não é muito boa, então, se a dicção não é boa, a dicção em língua estrangeira é pior ainda. Mas, enfim, o amor vem em diferentes tamanhos, ou formatos e tamanhos, essa é a frase do dia. A frase da vez, de Star Wars, episódio 9 da terceira temporada. Tradução do Legender é exatamente isso, o amor se apresenta em todas as formas e tamanhos. É não come, come é vem, então, love comes. Mas, se apresenta é outro tipo de tradução, então, a tradução é uma adaptação, né, se apresentar. Eu acho que é válido dizer que o amor se apresenta, em vez do amor vem, o amor chega, o amor aparece. Então, se apresenta é equivalente, é quase um sinônimo, então, eu vou considerar como apresenta mesmo, eu acho uma boa tradução. Mas, vamos lá, qual é o debate dessa frase específica de Star Wars e The Clone Wars? Estamos falando de um sentimento aqui, e o como ele se manifesta. E a intensidade de como ele se manifesta é exatamente o quanto ele tem de amplitude, de espaço, quanto espaço ele ocupa. Pode pensar, eu amo uma coisa boba, tipo, eu amo pão com... Com manteiga. Uma coisa boba mesmo. Mas, eu amo pão com manteiga. Qual o tamanho desse amor? Se eu preciso dele todos os outros dias, senão eu fico doente. Do tipo obsessão, do tipo doença mesmo. É, tipo, se eu não comer isso todo dia, eu vou passar mal. Isso é o tipo de amor mais grandioso que existe. Quer ver um amor que é exatamente isso, que você vai passar mal se não tiver? O amor pela vida. Fica sem respirar 3, 4 minutos pra você ver se você não tem amor pela sua vida. O amor vem em diferentes tamanhos e formatos. O amor pela vida é a sua própria sobrevivência. Se você parar de respirar, você morre. Então, você tem um desespero, uma agonia, um... Eu posso até chamar de abstinência. De crise de abstinência do fator que você precisa. Quando você tem abstinência de algo, quer dizer que você necessita daquilo. Ele é como se fosse só oxigênio. Quando você parar de respirar, literalmente, falta oxigênio. Então, o amor vem em diferentes formas e tamanhos. O amor pela vida vem no tamanho e na forma do ar. O amor pela vida vem no tamanho e na forma da água. O amor pela vida vem no tamanho e na forma da alimentação. Dos alimentos que você come no dia a dia. Ele se apresenta como uma existência. O amor é aquilo que permite que você exista. O amor é aquilo que significa a sua existência. O amor é aquilo que direciona a sua existência. Em diferentes intensidades, em diferentes receptáculos. Você pode alocar ele num objeto como um pão com manteiga. Você pode alocar ele num objeto como a sua carreira. Você pode alocar ele num objeto como o seu carro. Ou você pode alocá-lo numa pessoa. É o amor da sua vida. Esse amor da sua vida pode ser um amor afetivo carnal. Ou um amor afetivo de amizade. Entendeu? Amizade como um amor. Ou, por exemplo, não necessariamente sexual. Pode ser um filho. Ou ser um primo. Ou ser um sobrinho. Ou uma tia. E você amar. Mas vem em diferentes intensidades. E aí é perigoso. Por que que diferentes intensidades? Você provavelmente, como eu disse no exemplo inicial, ama mais a vida. Ama mais respirar, se alimentar e ter água. Porque é o que te faz você mesmo, né? Porque a sua consciência, a sua existência depende disso. Se você for obrigado a escolher entre amores. Ah, você pensar? Tudo bem, eu vou escolher entre a Fernanda e a Manuela. Ou vou escolher entre o Pedro e o Ricardo. Ou entre o Fernando e o Ricardo. Ou entre o cachorro e um gato. Ou entre um trabalho e outro trabalho. Aí a escolha começa a ficar cada vez mais enrincada. Porque é a intensidade do amor que é a forma e o tamanho que ele tem. É o peso que ele tem na sua vida. Se você for obrigado a sacrificar pessoas, ou situações, ou emprego, ou recurso, ou futuro, ou destino. Em detrimento de um amor maior. É uma chantagem. O amor é um sentimento positivo e negativo. Ele é chantagista. No sentido de que depende do que ele lhe dê. E como ele te afetar faz com que você tenha ações destrutivas, defensivas, agressivas, violentas em relação à defesa daquela manutenção daquele sentimento. E esse sentimento, você pode pensar, é a própria o sentimento de amor próprio. Você pode pensar, eu quero sobreviver. Ou o sentimento de desafio, de eu quero avançar. De eu quero superar. De eu quero, sei lá, ter futuro com um grande... Ou algo do gênero, um futuro grandioso, potente. Egoico, pode ser assim. Então o amor se apresenta em todas as formas e tamanhos. Você interage com todas as energias do mundo, se apegando a elas. Amor é apego. Amor é utilização, é consumo. Pode-se dizer que é suporte. É a base da vida. De acordo com o que eu estou seguindo aqui. Você pode usar outras palavras para significar também como a base da vida. Mas é bem interessante pensar no amor nesse tipo de englobamento. Nesse tipo de identidade. Entendeu? Você pensa assim. O amor na sua forma primordial. Pode pensar em Deus. É a criação. É a existência. É a gênesis. Ou enfim. A origem das coisas. A ontologia das coisas. Pode pensar. Ou você pode pensar que o amor na sua forma pragmática, prática. Você pode pensar nas quatro causalidades de Aristóteles. Você pode pensar em vários esquemas de como o sentimento de existir com o apego. Com o apego ao conhecimento. Com o apego à matéria. Com o apego à efetividade causal. Ou seja, a eficiência da transformação dos objetos na relação. Você pode pegar o objetivo final. Qual o objetivo final da relação. O objetivo é o tópico da relação. Tudo isso é apego. Mas é um apego de prazer. De submissão. Porque você é submisso ao amor e ao mesmo tempo sente prazer em relação a ele. De vício. De replicação. De constância. Ou seja, você fica girando em círculos em volta disso. É... É... Como respirar. Como se alimentar. É uma... É uma espécie de hábito. Mas é um hábito que te preenche de vida. Entendeu? Então o amor é aquilo que te faz vivo. Ele se apresenta em todas as formas e tamanhos. Ele se apresenta na terra que você planta. Ele se apresenta na comida que você colhe. Ele se apresenta nos animais que você interage. Com o qual você interage. Pode ser animal domesticado ou não. Ele se apresenta na transformação química do meio ambiente. Você pode se asfixiar se o amor te sufocar. E se você estiver em um ambiente com muito gás carbônico. Com muito monóxido de carbono. Você asfixia de verdade. Então o amor da vida. Ele pode te matar. Então, por exemplo. Você pode pensar. Eu preciso do sol pra viver. Porque o sol tem que estar numa distância adequada da terra. Tem que ter uma atmosfera e tal e tal e tal. O equilíbrio. Acabou o equilíbrio do amor. Se torna a dor. Se você ficar no dia. Um dia inteiro debaixo do sol você queima. Se estiver num dia de 40 graus. Você vai passar mal. Vai ter desidratação. Então o amor em excesso. Ele é. Ele é um sentimento que te suga. Ele te dissolve. A existência te dissolve. A existência te ama. Ela te abraça. Ela te dá o calor. Ela te dá o bem estar. Ela te dá a dignidade. Durante algum tempo. E essa mesma existência que te dá o calor. A dignidade. Ela suga de você. A própria existência e a dignidade. Ela te dá e te tira. É uma via de mão dupla. Ela dá com uma mão e tira com a outra. Entendeu? Isso é vida. E isso se apresenta como um sentimento da existência nutrindo você. E você é nutrido por ela. Então esse é um dos lados. Eu acabei ficando mais existencialista nessa metáfora aqui. Mas é uma metáfora muito interessante de fazer. Aí você pensa. Ah, essa frase é clichê. É uma frase que eu já ouvi falar várias vezes. Que o amor tem várias intensidades. Várias formas e tamanhos. Aí você já aloca isso em sentimento romântico. Aí você já aloca isso em sentimento de. Ah, eu gosto mais desse amigo do que esse amigo. Ah, eu tenho uma intensidade de anos de relacionamento. Ou de afinidade por temas em comum. Por alguma coisa assim. Com essa pessoa e não com aquela pessoa. Ah, eu gosto mais dos prazeres carnais e sexuais com essa pessoa. Da paixão física. Do patos. Do que com essa outra pessoa. Ou então eu traio essa ou mudo de parceiro. Ou começa a namorar outra ou troco de parceiro. Algo do gênero. Ou você pode pensar. Ah, o amor materno ele é infinito. Porque ele protege a cria até o limite. Aí você pensa. Qual dos filhos é mais amado? Qual a forma de amor de um para o outro? Entendeu? Um filho é amado como e o outro é amado como? Quais recompensas e benefícios aquele que ama propicia para o ser amado? E quando você pensa no amor como entidade existencial. Qual tipo de amor, qual tipo de benefício a vida. A vida no sentido de existência propicia para você que está vivo. Que tipo de vida você leva? Entendeu? E aí você pensa. Ah, mas o amor é competição. É tipo. Uma pessoa ama dinheiro. Outra pessoa ama um pedaço de terra. Outra pessoa ama sua fábrica. Outra pessoa ama a sua própria ganância. Então o amor ele tem infinitas formas. Infinitas intensidades. E essas intensidades você pode entender como as corrupções do ego, da posse, do apego. E as corrupções negativas que um amor, que é o interesse em manter uma posse, em manter uma estabilidade, em manter o controle, gera no indivíduo que ama. Por exemplo, uma mãe para proteger uma prole, ela vai sacrificar outras pessoas. Ela vai sacrificar ela mesma. Ela vai sacrificar alguma coisa. E um empresário protegendo a sua empresa, protegendo a sua riqueza, a sua mansão, os seus investimentos na Suíça. Vai sacrificar quem? Ele é como se fosse uma mãe protegendo um filho. E o filho dele é? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Só que o filho dele não é um filho carnal. É um filho... Pode ser a Ferrari dele. Mas ele vai estar protegendo ela. Ele vai estar sacrificando quem nesse processo? O que ele puder sacrificar. Então o amor é um sentimento que conforme você entende ele nas diferentes intensidades, nas diferentes localizações. E como ele se manifesta nas formas e tamanhos dos mais diversos, ele é o motor das coisas, o motor que impulsiona e o motor que atropela. Então as duas coisas ao mesmo tempo, bem e mal. É uma faca de dois gumes. E essa frase é simples, é boba, mas é muito divertida de se pensar. Você pensa que tudo aquilo que te abraça te ama. Tudo aquilo que te mata também te ama. Te ama no sentido de que ele te consome para que você seja importante. E adivinha quem vai ser consumido quando uma pessoa ama um objeto, digamos, trianguladamente. Você tem um amor por sua empresa, voltando no sentido empresarial, que é mais fácil. E nisso você precisa ter mão de obra barata e desqualificada, ou mão de obra precária. Então você vai amar o objeto, amar a mão de obra negativamente, amar positivamente o objeto, que é a riqueza, que é o enriquecimento, que é as suas posses. Negativamente o objeto que propicia a sua riqueza com um amor passivo-agressivo, um amor daquele tipo violento, tipo criança, quando gosta de menina. Ou um moleque que não gosta de uma menina pequena, aí começa a maltratar e fazer bullying com ela. Então o empresário faz bullying com os funcionários, sem nem perceber que eles existem, porque eles são um motivo do que o amor real dele, que é o amor pelo objeto da riqueza, se sustenta. Então ele depende do ódio, que é um amor negativo, posso dizer assim, ou da menosprezo, ou da, você pode dizer, da destruição do outro, da decomposição do outro para que o objeto de amor dele se mantenha. Eu estou distorcendo a palavra amor? Estou, de propósito. Por quê? Porque a vibe desse negócio é fazer uma análise diferenciada. Então você pode ver as diferentes formas e tamanhos de um sentimento que, dependendo da pessoa que está exercendo esse sentimento, causa infinitas e diversas consequências incontroláveis. Você pode ter amor pela educação, você pode ter amor pela instituição, você pode ter amor pela família, você pode ter amor pela ciência, pelo avanço científico, pelo avanço tecnológico, você pode ter amor pelo que você quiser. E você é o ente que foi amado pela existência. Por quê? Porque você adquiriu esse mesmo amor da fonte original. E a fonte original é aquela que te amou. É que nem a mãe, né? A mãe te ensina a amar. E você ama as outras pessoas porque você aprendeu com ela. No caso da existência, a existência te permite a ser você mesmo, e você ser você mesmo é a sua potência de desejo. Seu desejo por apego, seu desejo por prazer, seu desejo por ordem, por estruturas linguísticas, por estruturas intelectuais ou morais. Você ama a sua Bíblia do mesmo modo como você ama o seu filósofo preferido, do mesmo modo como você ama o seu cantor preferido e do mesmo modo como você ama o seu cachorro preferido. Diferentes formas, diferentes tamanhos, diferentes intensidades, diferentes objetos alocados num sentimento específico que é o apego, o reconhecimento e a valoração do outro. E tudo isso se dá através do amor. Então é essa frase do dia. Star Wars, episódio 9 da terceira temporada. E acaba por aqui. Obrigado por me ouvir, nem pessoas, ficou bizarra essa frase, eu sei, mas é... Saiu muito da curva do que normalmente as pessoas falam dela. E é bem interessante pensar fora da curva com frases óbvias. E foi sem querer, mas foi divertido. Então, perdão por ter extrapolado e destruído o sentimento tão legal quanto o amor, mas ele é uma coisa que dá pra ser usada pra tudo quanto é... É bom bril, né? É pau pra toda obra. Então é isso aí. Falou pessoal, até mais.